Juntamento com o Ulisses e o Zé Ramalho Fazendo o rango ensinar a mulherada como decascarralhar Presta atenção Fala aí, Fala aí, Gabi, Letícia Aí ó, pra filha do Ulisses aprender a decascarralhar Assim que ela se carrega Põe o dente da alha aqui Põe dentro do vidro Põe dentro do vidro Põe dentro do vidro Põe dentro do vidro Pronto aqui, rapaz Decastado, sujar a unha é coisa de mulher